Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do pregão 10 de setembro de 2014. Só lembrando a efeméride amanhã, 11 de setembro, atentado das torres gêmeas. Ficou marcado na memória da gente. Então, fechamento do pregão 10 de setembro, iniciando o nosso estudo pelo gráfico diário de Bovespa. E Bovespa que caiu 0,81%, fechando aos 58.199, formou um candle de reversão martelo numa região de um topo anterior na faixa dos 57,980 pontos. Petro, a gente vê aí que formou um candle de dúvida, um speeding top. A gente tem aí o eventual cruzamento de médias móveis. E Bovespa também, quase querendo cruzar a exponencial de 5 com a de 21 de cima para baixo, disparando o venda. Se tiver aqui a mesma configuração. High low vendido, médias com viés baixista, como havia dito. Caiu 2,47%, Petro, fechando aos 20,95. Vale, formou no padrão de dois candles, aí um haramide baixa, né? A gente vê aqui, médias com viés baixista, high low vendido. Hoje caiu 0,60%, fechando aos 24,98. Itaoni Banco formou um martelinho, uma pequena sombra superior aí, no limiar da média móvel exponencial de 21, né? Hoje caiu 1,08%, fechando aos 38,48. Opera no high low vendido. E Banco do Brasil formou um doji, sugere a formação de um fundo, médias com viés baixista, high low vendido. Hoje aí caiu 1,58%, fechando aos 31,84. Abraços e até amanhã, 11 de setembro, lembrando.